Se eu sou o Paulo Turra, eu fico irritado se alguém duvidar de mim nesse momento da temporada. Não porque o Paulo Turra não possa ser questionado, acho que assim, os questionamentos vão sempre acontecer. A gente vê um time vice-campeão de Libertadores constantemente sendo questionado, constantemente sendo colocado em dúvida. Mas por que eu ficaria irritado? É assim, porra, velho, não é o suficiente que eu tô oferecendo aqui, não. Um trabalho sem derrotas, um trabalho com repertório tático, um trabalho que potencializa jogadores. O que você espera mais de mim? O que você espera mais de um treinador? E se você for parar pra pensar nesse sentido, talvez o Turra tenha atingido essa expectativa em vários pontos, em vários sentidos. Porque, sei lá, se o Atlético vai lá no mercado internacional e contrata o BKSS, que é um cara que sempre foi muito pedido, um cara sempre muito exaltado ali pela torcida do Atlético nas redes sociais e tudo mais. O BKSS, pá. Irmão, será que o BKSS ofereceria muito mais do que o Paulo Turra? Será que, sei lá, o Roger Machado ofereceria muito mais do que o Paulo Turra? Porque, eu repito, o que transforma o trabalho do treinador em um bom trabalho? Ele melhora os jogadores que ele trabalha, ele entrega bons resultados e ele faz o time dele jogar de maneira coletiva, o que acaba potencializando as individualidades. E, obviamente, se encaixando em mais de um cenário. Porra, velho. Isso o Paulo Turra entregou. Isso o Paulo Turra entregou. O Paulo Turra entregou vitórias. O Paulo Turra entregou diferentes modelos do time jogar. E o Paulo Turra melhorou os jogadores. Então, esses questionamentos, eles deveriam ser, se não inexistentes, menores. Concordo. Pelo menos é a minha visão. A gente chega numa semana decisiva, talvez a primeira semana decisiva da temporada. A gente chega numa semana que tem Libertadores da América. Um jogo extremamente importante contra o Alianza Lima. Até por ser um dos jogos mais acessíveis de um grupo difícil. Quando você pega um grupo difícil, você não pode deixar pontos passar. Então, quando eu falo que é um dos jogos mais importantes, é pra ganhar da Alianza, fazer 6 pontos com a Alianza. Em algum momento, se o tropeço vier contra a Libertar ou contra o Atlético Mineiro, a gente ainda se mantém vivo no grupo. Porque se tropeça contra a Alianza e se tropeça contra a Libertar ou o Atlético Mineiro, vai ficar muito difícil pro Atlético. Vai ser uma campanha muito difícil de se classificar pras oitavas de final. É um grupo que não permite o erro ou os erros da temporada passada. O Atlético foi uma equipe que pecou muito na fase de grupos de 2022. Acabou chegando na final, acabou fazendo uma grande campanha a partir do mata-mata. Mas não dá mais pra cometer esses erros. Além do que, eu já falei, eu acho que o Atlético deveria focar pensando em terminar ali entre os 5, 6 melhores times da primeira fase. Jogar ao máximo, entregar ao máximo pra que isso possa acontecer. Já que é um clube que se dá tão bem na Arena da Baixada, já que é um clube que colhe tantos frutos de jogar na Arena da Baixada, o Atlético precisa trabalhar pra que possa decidir os mata-matas na Arena da Baixada, na Libertadores. Esse vai ser um passo importantíssimo pensando no título que é o nosso maior sonho. Então a gente já tem esse jogo fundamental contra a Alianza Lima. Aí depois, ou antes, a gente tem um confronto de final de campeonato estadual. Então o Paulo Turra vai ser desafiado em duas frentes, o Paulo Turra vai ser desafiado em dois níveis diferentes. E dá até pra pensar, dá até pra refletir se a Alianza Lima é realmente melhor que o Cascavel. Mas a Libertadores é uma competição de um nível diferente do campeonato paranaense. E eu acho que a gente vai ter um Atlético muito parecido pra esses cenários. Um Atlético que precisa buscar o protagonismo nesses cenários. E um Atlético que precisa buscar uma vitória nesses cenários. E um Turra que precisa buscar uma vitória nesses cenários. Porque se o Turra já dá, na primeira semana mais importante dele, uma resposta foda, eu acho que a torcida já começa a olhar de outra maneira. Eu já acho que os questionadores já começam a olhar de outra maneira. E eu acho que é um ponto muito importante pro trabalho do Paulo Turra. Que olhem pra ele com mais, não é respeito, mas com mais confiança. Porque eu acho que qualquer profissional do futebol, ele busca exatamente isso. Confiança. E eu acho que é algo que o Turra, ele precisa e vem trabalhando pra conquistar. No jogo do final de semana, contra o Maringá, eu acho que vai ser um jogo contra o Maringá, contra o Cascavel. Desculpa se eu me confundir outra vez, porque eu revi o jogo aqui contra o Maringá, tô com esse jogo na cabeça. Eu acho que vai ser um jogo muito ataque contra a defesa, sendo bem sincero. Eu acho que a final vai se basear muito nisso. Em um Atlético, mas com a bola. O Atlético propondo mais um jogo. E um Cascavel que se propôs muito a defender ao longo do Campeonato Paranaense. Um Cascavel um pouquinho diferente das outras temporadas. E um Cascavel que defendeu muito bem. E um Cascavel que conseguiu passar do Curitiba, depois de um excelente placar, jogando em casa. E um Cascavel que conseguiu levar o jogo contra o Operário para os pênaltis. E a partir daí conseguiu a classificação. O que mostra também um grande campeonato do seu goleiro. Se eu não me engano, André Luiz, o nome do goleiro do Cascavel. Mas assim, acho que é um jogo, como foi o jogo na primeira fase, Onde o Atlético vai ter mais a bola, onde o Atlético vai tentar encontrar algum espaço ali Dentro desse ferrulho da equipe do Cascavel. No jogo da fase inicial do Campeonato Paranaense, A gente rodou a bola, rodou a bola, rodou a bola. E só quando a gente começou a chutar de longe, Que as principais chances foram aparecendo. Então eu acho que é um recado interessante para o Turra lembrar e passar para a equipe. E eu acho que é um momento que você precisa de calma, né? Porque os caras vão tentar te pelhar, os caras vão tentar te esgarçar ali mentalmente. Faltinhas, parando o jogo. E é muito interessante para o Cascavel que pouca coisa aconteça nesse jogo Para que eles possam levar o jogo para a arena, dar baixada, E aí entregar o jogo para o aleatório. Aí entregar o jogo para o que tiver que ser, será. Então se a gente conseguir uma vantagem interessante já no jogo da ida, Eu acho que vai ser um passo importantíssimo para o título. E o Turra começar o trabalho com o título vai ser muito legal, Já que foi um treinador que sempre valorizou muito o Campeonato Paranaense, né? Olhando os confrontos de mata-mata, São Joséense e Maringá, É importante a gente ressaltar que contra o São Joséense a gente teve a sorte e o mérito, Óbvio, acho que os dois caminham sempre muito juntos, De abrir o placar cedo, então acho que a partir daí isso gerou um conforto muito grande Para que o Atlético pudesse conduzir a final de uma maneira um pouco mais confortável para ele, sabe? Então acho que esse pode ser um bom exemplo para o Atlético nessa final de Campeonato Paranaense. E agora pensando na Libertadores, esse jogo vai ser um jogo que eu acho de mais trocação. Vai ser um jogo onde o Paulo Turra vai ter que ser um pouco mais cauteloso, Por isso que eu até imagino o meio campo com a saída do Vitor e a entrada do Alex Santana, Porque ao mesmo tempo que é um Alianza Lima com retrospecto péssimo na competição, E um Alianza Lima inferior ao Atlético, Eu vejo como um Alianza Lima que, Até pelo investimento, pelos reforços, pelo momento positivo que vive, E por jogar em casa, apoiado por uma quantidade considerável ali de torcedores, É um Alianza Lima que vai tentar ir para cima, Vai tentar encontrar espaços para tirar essa vitória também. A gente vem falando muito de Libertar e Atlético Mineiro, Mas não deixa de ser um Alianza Lima que vai buscar a vitória e vai buscar a classificação, E eles estão certíssimos. Acho que faz parte do jogo sonhar. Os adversários na frente deles são melhores, Os adversários na frente deles são maiores, Mas o sonho deles precisa ser respeitado, E o Atlético precisa entender que é todo mundo em busca dessas duas vagas. Então assim, desafios diferentes, Desafios de níveis diferentes, em competições diferentes, Mas se o Turra sair dessa semana, Bem, e lembrando que na semana que vem já tem outra final de Campeonato Paranense, Enfim, sair desses dois jogos, três jogos, Bem, tranquilo, ileso, Eu acho que a confiança no trabalho dele vai ser muito maior. Porque os argumentos já estão aí. Agora, o que que vem? Vem os resultados. Vem o desempenho nos principais jogos. Os jogos grandes que a gente tanto pedia, Chegaram. E o Turra vai precisar dessa resposta. Apesar de tudo que ele fez até aqui, Tenha sido muito positivo. Isso é importante a gente destacar.